Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje é a abertura de caixa de sacola de novo do Boticário. Voltei lá, gente, porque tive mais pedido e eu queria aproveitar algumas promoções. A gente sabe que Boticário você consegue ter uma lucratividade melhor se você aproveita as promoções. Aquilo que eu sempre falo com vocês de investir o seu dinheiro para ter um retorno. Se você não tiver como fazer um investimento, o seu retorno vai ser mais demorado para vir, né? Porque senão você, a cliente compra aquilo que está ali na revista. Mesmo que não esteja em promoção, a lucratividade é mais baixa, então você precisa aprender a ir comprando. Eu estou neste caminho de aprender. Vocês têm deixado muitas dicas para mim e eu estou adorando. E dica é muito bem-vinda, tá, gente? Não só eu dar dicas para vocês, mas vocês passarem dicas para mim também. E a gente vai fazendo essa troca aqui. Então, eu fui lá, comprei. Hum, comprei mais um tanto de coisa, mas eu estou bem animada, tá? Já estou vendendo, estou feliz da vida e está tudo bem. Então, eu quero te convidar a se inscrever aqui neste canal. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva agora. Me siga no Instagram, arroba consultoria.carolmartins. E já para tudo o que você está fazendo, deixa o like, porque com certeza vai ter alguma dica que vai te ajudar. Então, vamos lá. Ainda é ciclo 15, né, gente? Eu estarei de férias, Brasil. E aí, quando eu voltar, já vai estar no ciclo 16. Então, como essa semana, assim, já é corrido normalmente. Agora, então, né, essa semana com um milhão de coisas para fazer antes de viajar. Eu fui lá, já aproveitei, minha supervisora me levou até a loja. E eu comprei mais, tá? Então, o que eu queria falar, gente, primeiro de tudo, que eu não falei no outro vídeo. Depois que eu gravei, que eu falei, ah, esqueci de falar. Eu acho que eu esqueci, né? Então, eu vou falar agora. Peguei, né, sacolas. A menina ainda perguntou assim para mim. E, gente, vocês vão me falar. Eu vi gente falando aí de sacola, tá? A questão da sacola, que você precisa entender dentro do Boticário, é que são franquias diferentes. E cada franquia trabalha de uma forma. Vai ter coisas em promoção em uma franquia que não vai ter na outra. Por quê? O dono daquela franquia é que faz o tipo de trabalho. Lá na minha, graças a Deus, o povo não regula a sacola. E aí, gente, feliz da vida, ela perguntou para mim. Ah, você quer a menor ou a maior? Eu falei para ela, meia, meia. Mas ela trouxe tudo da maior. Só que eu já tenho da outra vez, eu ganhei as menores. Então, tá ótimo. Porque se eu for colocar kit com seda, eu já tenho a maior. Olha o tantão. E sabe o que eu achei o máximo, gente, nessas sacolas do Boticário? É que o fundo dela é largo. E eu adorei isso. Porque coisas mais largas cabem aqui dentro, né? É, maiores e mais largas. Então, ó. Ela tem um fundo mais espaçoso. Tá vendo? Ela tem um tamanho bom. E aí, ganhou o coração de vez, hein? Ganhou o coração. Deixa eu dobrar aqui. O fundo. Elas contam e dão o fundo de todas as sacolas. Então, quer dizer, se você for colocar uma caixa de sabonete, algo mais pesado, shampoo e condicionador, você coloca o fundo, ele vai ficar mais resistente, né? Eu achei isso o máximo, gente. O máximo. Então, eu fiquei bem animada. Falei, não lembro se eu falei das sacolas ou não. Deixa eu falar agora, né? Eu adorei. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar separado. Vai ter uma abertura de caixa da Ui. Eu já tenho pedidos. A Laura, que tá aqui no canal, já virou minha cliente da Ui. Então, eu vou buscar o pedido dela. Assim que eu voltar de viagem, já pedi a reserva, tá, Laura? Já tá reservado o seu pedido. E você também, que quiser comprar comigo, eu te envio o Ui pelo correio. Eu tenho um vídeo aqui no canal. E aí, a Laura já fez o encomendo dela. E ontem, eu fui lá buscar, minha amiga pediu um sabonete. Minha amiga Camila, um sabonetão. Ela vai tomar um ano banho com esse sabonete. Ah, não dá pra eu mostrar pra vocês. Gente, esse é o sabonete do Lamour, tá? Esse daqui. É um sabonete, não é barato. Ele é 49 reais, tá? Só que ele é gigante. É um sabonetão. Amiga, a minha amiga, ela deixa. Ela deixa, ela deixa. É amiga e irmã. Ela foi, quando eu ganhei o Pedro, enquanto eu vou abrindo aqui, eu falo pra vocês. E quando eu ganhei o Pedro, ela foi pra maternidade lá comigo, que dormiu comigo. Então, é de casa, entendeu? Ó, sabonete, amiga, vou mostrar esse sabonete. Olha isso, gente. Ele é enorme, ele é lindo, ó. E ele vem com uma corda, assim, dá dó, não dá de usar. Meu Deus. Amiga, tá? Nossa, ele é muito perfumado. Tá garantido seu banho por um ano aí, tá? Depois eu embrulho direitinho aqui, seu sabonete. Aí, um amigo dela, vocês vão perguntar. Um amigo dela vem e vai levar as coisas pra ela lá pro Canadá, tá, gente? Então, já vai ter pedido da Camila, aí, do Wee, da Laura. Se você também quiser, já me avisa, tá bom? Aí, eu faço abertura de caixa pra vocês. Outra coisa, gente, estes kits do Cuide-se Bem. Não tinha na primeira vez que eu fui. E, bem ontem, a Flávia, ela tem um canal aqui no YouTube. E ela, vixi Maria, ela me segue lá. Eu conheço ela, o canal dela faz muito tempo, né? Quando eu comecei aqui. E a Flávia vem de Boticário. Ela me chamou, daí ela mostrou. Carol, olha, esses kits vendem muito bem. Isso e isso, me passando dicas. Aí, ela mostrou esse kit. Quando eu cheguei na loja, tinha. E esse kit estava na promoção. Aí, eu pedi. Pedi não, comprei, né? Então, eu comprei este kit aqui, porque ele é de miniaturas. Eu achei muito bonito. R$72,90, gente. Mas vem na caixinha. É um kit super útil, que vem hidratante corporal. O Body Splash. E vem o hidratante para as mãos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Hidratante para as mãos. Isso. Hidratante, lá, lá, lá. Loção hidratante para o corpo. É isso mesmo. E o Body Splash. Eu achei isso um mimo, gente. Porque as minhas clientes direto, não só em Dia das Mães, Natal e tal, que vêm me pedir, mas sempre. Carol, você tem um presente? Preciso de um presente e tal? E aí, eu achei uma graça. Eu peguei e arrematei todos que tinham lá. Que era só quatro. Só podia quatro. Aí, eu peguei os quatro. Só podia não, só tinha. Na verdade, tinha um cinco. Só que estava amassadinho o quinto, sabe? Aí, eu não peguei. Eu peguei só os quatro. Porque eu achei uma graça, né? O que mais que eu peguei? Ah, gente. A aerossol. Tá? A gente não tem mais aerossol na Natura, né? Muitos clientes me pedem. Carol, você tem aerossol? Eu falo, não tenho. Aí, eu deixo de vender. Então, eu peguei dois do Nuvem e um do Rosa e Algodão. Pra eu ver como que sai aqui, né? Uma experiência nova pra mim ter aerossol. Aí, depois, se sair em outras promoções, eu compro mais. Mas, eu peguei três. Outra coisa que eu peguei, tá, gente? O álcool gel grande, o Nuvem. Eu peguei um pra mim, até, pra deixar no meu carro. Porque, por exemplo, eu já tenho aqui o de erva doce. Eu deixo na sala, na porta de entrada, né? Carrego na minha bolsa. E eu gosto de ter no carro. Por quê? Eu saio, vou no mercado, entro no carro, todo mundo passa. A gente sai, vai pra rua, entra no carro, todo mundo passa. Sabe, assim? Então, eu gosto de deixar um no carro. Então, eu peguei um pra mim e um pra pronta entrega. Eu quero até ver se eu consigo visualizar qual que... Lá na loja, eu usei um. Pra poder testar, sabe? Deixa eu ver se eu descubro qual que eu usei. Eu peguei um pouquinho pra ver... Não dá, jamais. Não dá pra ver. Não dá pra eu saber. E foi tão pouquinho que aqui na embalagem eu não vou saber. Mas, enfim. Eu peguei... Eu peguei um pra mim. A textura dele. Vamos ver aqui. Eu não achei pegajoso, tá? Eu não achei pegajoso. A Sabrina, que ela é minha cliente, ela falou assim, Amiga, eu acho o álcool gel do Boticário peguento. Mas, Sá, eu não achei. Será que tava batizado o seu? Não achei. Peguento. Ó, tá? Tá sequinho. Não achei, tá? E um cheirinho suave, gostoso. Ah! E aí, essa embalagem pump, ela é bem legal, né, gente? Já vou separar agora aqui, pra não fazer confusão de novo, né? Mas, é... Eu achei legal a embalagem pump pra eu deixar lá no carro, tá? Então, eu vou deixar aqui separado pra não misturar, porque esse é meu. O que mais? Ah, aqui, ó. Peguei. Cuide-se bem, lisos e decididos. Gente, chegou lá na hora, eu falei, eu achei linda a embalagem, porque ela é furta-cor. Eu não sei se dá pra vocês verem no vídeo, porque ela tem uma cintilância. Eu não sou louca. Ela tem, não tem, gente? Uma cintilância? Um negócio diferente? Eu achei uma graça. Lisos e decididos. E o que eu achei muito legal é que ele tem proteção térmica. Oi! Shampoo e condicionador com proteção térmica. Eu falei, oi? Aí, peguei. Só que, menina linda, pegou só um combo. Eu anunciei hoje e já vendi. Vieram pedir mais, a cliente falou assim, nossa, mas não deu, que eu já respondi logo, né? Vendido. Aí, a cliente chamou e falou, nossa, cara, não deu tempo, nem deu digitar, você já colocou vendido. Foi quase de três minutos, gente. Então, assim, porra, peguei só um. Enfim, né? A gente aprende. Acho que no próximo ciclo tem ele de novo, daí eu pego mais. Ai, Jesus! O que mais que eu peguei pra cabelos, tá, gente? Ah, a menina da loja tava falando muito bem dessa linha Quids bem ativa, que ela é muito legal pra quem pratica exercícios. A fragrância é muito legal. E eu fui ler os comentários na internet e diziam que ele não pesa nos fios, que ele desembaraça mesmo. E quem faz atividade física, né? E fica se movimentando, tem cabelão, o cabelo não fica todo embaraçado. Então, eu achei bem legal. Falei, deixa eu levar, né? Que creme de penteia é um produto que vende. Aí, eu peguei três. Eu falei, eu vou testar um e fico com dois pra pronta entrega. Mas eu já vendi um. Anunciei hoje e já vendi. Ele tem, gente, ó, protege e hidrata, evita o embaraço dos fios, tem depantenol e complexo de proteínas. E ele é resistente à água por quatro horas. Então, assim, até quatro horas ele é resistente à água. E a fragrância dessa linha, ela é bem gostosa. Então, eu peguei três, tá? Um já vendeu. Dessa linha também, eu peguei um hidratante corporal. Eu acho que ele é legal pra quem pratica atividade e tal, ó. Hidratação funcional na medida com depantenol e vitamina E. Pensado para atividade física, tá? Então, eu peguei um deste. Aí, que mais de hidratante? Vamos falar de hidratante, então. Eu não tinha pego o Bendito Cacto, que é lindo, por sinal, né? Essas embalagens estão muito fofas. Aí, eu peguei dois hidratantes do Bendito Cacto. Peguei três caixinhas de sabonete. Gente, olha esse aqui, chuchu. Ah, não. Para, né? Peguei três caixinhas de sabonete com duas unidades. Não tinha maior. Eu não sei se tem ou se estava em falta pra vocês conferirem na revista. Mas é linda! Imagina a cliente chegar e, ah, eu quero dar um presente. Aí, o hidratante com o sabonete. A caixa de sabonete. Ah, gente, é um chuchu. Aí, eu peguei. Não resisti. Comprei. Aí, comprei ele. Ah, e comprei também pra montar kit. Um. Se a pessoa quer um um pouquinho mais barato, o kit, aí eu coloco com o hidratante de 200ml, assim, ó. Também, um chuchu de presente, não é? Peguei ele. Também peguei o Body Splash pra combinar, tá? Pra fazer também o kit com o grande ou com esse. Né? A cliente vem, ela tem opções pra ela escolher. Aí, por isso que eu peguei coisinhas diferentes. Eu peguei do Bendito Cacto, foram dois Body Splash só, um pra mim. Porque eu falei pra vocês que eu vou usar a estratégia de borrifar na minha cliente pra ela sentir o cheiro do sabonete, do hidratante. Ela sente e fala, ah, esse cheirinho, hum, gostei. Entendeu? Então, é... Peguei o Body Splash pra mim, pro meu mostruário, né? Já tô ali com, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E peguei, gente, um nuvem, tá? Até deixei separado aqui que eu já usei ontem. Vocês me recomendaram? É isso, do Bendito Cacto, é, pronta entrega foi um. Eu peguei o nuvem. Muita gente fala assim, Carol, ele tem, é, muita semelhança com o Essencial Clássico. Ele tem um cheiro de limpo. Sim, o que eu achei, tá? Você vai poder lembrar um pouquinho, mas eu acho que o Essencial Clássico, ele é um pouquinho mais floral e um fundo um pouquinho mais adocicado. Mas, gente, este nuvem, realmente, vocês recomendaram e ele é muito agradável. Ele é fácil, tipo assim, a pessoa quer um presente, tá na dúvida, tá muito na dúvida, ah, fulano não usa muito perfume, não sei o quê, é um cheirinho que vai agradar, né? Então, eu peguei um pra mim e peguei dois body do nuvem à pronta entrega, porque eu já tinha pego hidratante, já tinha pego caixa de sabonete, tem o álcool gel, né, pra montar kit. Então, eu peguei dois do nuvem. O que mais? Tem o aerosol também, né, pra montar kit. Peguei aqui, ah, peguei um body splash do floral, florata rose. A Sabrina, que é minha cliente, sempre falo dela aqui também, né, ela me pediu, eu tava lá na loja, ela falou, amiga, pega pra mim esse florata. E ela falou assim, falam muito bem dele, que é super fiel à colônia, e tal, pega pra mim. Aí, peguei pra ela o florata, então, a amiga tá aqui. De body splash, gente, eu peguei mais um boa noite, porque eu amei o cheirinho do boa noite, amei. Peguei mais um rosa e algodão, porque eu também amei esse cheiro de limpo, cheiro de gente limpa, de coisa limpa. Então, peguei mais esses dois. Aí, de hidratante, também, eu peguei um deste Acalma. A Sabrina usa o desodorante do Acalma, ela tinha me pedido dois desodorantes em creme, mas não tinha na loja, infelizmente. Aí, eu peguei o hidratante pra pronta entrega, porque ele é para peles sensíveis. Tá, gente? Ó, loção hidratante para peles sensíveis, com ação calmante. Então, a menina tava falando comigo lá, que é legal pra quem tem, fez tatuagem, pra acalmar a pele, pra ajudar a cicatrizar e tudo mais. Eu achei bem interessante, o cheirinho dele é quase imperceptível, bem legal. Eu conheço pessoas que compram comigo, que tem peles sensíveis, tem alergias e tudo mais, tem medo de usar, então eu peguei um deste daqui, tá? De hidratante ainda, que eu não mostrei pra vocês, eu peguei do beijinho, da coisinha, né? O beijinho é uma coisinha, aí eu peguei uma coisinha linda dessa, de 200ml, e peguei, gente, este daqui de 250. Por quê, Carol? Este potinho, ele é muito gracioso. e estes daqui, eles são ainda mais perfumados e mais concentrados, tá vendo, gente? Ele parece uma manteiga, assim, deve ser muito aveludado, né? Então, eu adorei, achei bonito pra montar kit, que nem eu falei pra vocês, então eu peguei um do beijinho, porque eu tinha pego um do Deleite, né? Deleite, muita coisa tava em falta ontem, embora o Splash mesmo não tinha. O que mais aqui, gente? Ah, peguei uma caixinha com dois do Boa Noite, peguei, porque eu sou curiosa, tava lá com desconto, um sabonete de açaí e massajador, peguei um, que não é super barato, né? Mas eu peguei um sabonete desse massajador de açaí, mais uma caixa de sabonete de rosa e algodão, mais uma do beijinho, e mais uma do nuvem, tá, gente? Peguei mais uma caixa do nuvem. É... O que mais? O que mais? Ah, ganhei este kit aqui, é... É... História. Amo as nossas histórias. É... Nativa Spa Aquinoa. Vem a loção firmadora, e vem... 400ml, e vem o hidratante para as mãos, creme anti-sinais para as mãos. Adorei! Aí eu ganhei este kit lindo. Peguei mais dois hidratantes de ameixa, um é da Sabrina, que a Sabrina tinha me pedido, e, gente, eu vou ficar sem, né? Então eu peguei mais um aqui, é... Para não ficar sem, então eu peguei dois, um da Sabrina e mais um para a pronta entrega, porque eu já vendi o outro. Peguei mais um hidratante labial do Deleite, que é para a pronta entrega também, eu já mostrei para vocês no outro vídeo, que ele é um chuchu. Ah, e aí, lá tinha um hidratante de banho do Coffee, estava com desconto. Aí eu peguei a validade super boa, um de 2023, eu peguei para montar kit, leite hidratante de banho, porque tem gente que só gosta de hidratante de banho, né, gente? Esse é o Coffee Woman. E aí eu peguei cinco desse daqui, porque tem gente que gosta de se hidratar no banho, tem preguiça de passar fora, e aí gosta desse tipo. Então eu peguei cinco aqui para montar kit para o Natal, ou se alguém me procurar, eu anunciar e vender, sei lá, tá? Mas eu peguei cinco desse. Ah, eu peguei, gente, daquele Alivio, que eu falei para vocês que é uma delícia, a Sabrina, que é a minha cliente, pediu um spray desse aromatizador. E aí eu falei, ah, eu vou ficar sem nenhum aqui na pronta entrega, ele é babado, gente. Aí eu peguei mais um, eu vou gravar, tá, para vocês, porque eu comprei o outro produto que faltava. Então eu peguei mais um deste daqui, e peguei um para mim, e um para a pronta entrega. O hidratante do Alivio. Ele é um creme hidratante desodorante vaporizador. Sensação calmante, sensação de bem-estar, alívio e conforto na respiração, pele protegida. Gente, eu achei isso daqui o máximo, eu vou gravar o vídeo para vocês, eu peguei para mim um desse, porque eu achei, assim, sensacional, e merece vídeo essa linha, tá? Então eu vou gravar para vocês, e aí eu mostro com maiores detalhes, conto mais, mas ele é assim, ó, tá? Uma delícia. Aí comprei. Ah, gente, que eu ganhei também. Foram dois produtos que eu ia ganhar, por causa das faixas lá, não estavam disponíveis, vão ser incorporados no próximo. Mas eu ganhei, já ganhei o ZAD GO, gente. Então, ó, ganhei o ZAD GO, pela faixa lá, de pedidos, que eu fiz. Ganhei o ZAD. E... Ah, por último aqui, eu acho que é isso, por último. Gente, ó, pedi. Cuide-se bem a linha facial, gel de limpeza anti-acne, que vem, tem ácido salicílico, mais chá verde. Peguei um sabonete, aí não tinha muita coisa. A menina foi lá dentro do estoque e pegar para mim, eu pedi esse kit aqui, ó, kit anti-acne, tá? Ele vem um gel de limpeza, um tônico, e um creme anti-acne. É... Um hidratante anti-acne, sabe? É... Eu tenho muitas clientes que pedem, você não tem algum kit para testar? Então, a pessoa compra esse daqui, se ela gostar depois, ela compra os produtos maiores. Eu achei bem interessante, então, eu peguei os dois kits que tinham lá, eu peguei... E tinha o hidratante, né, gel creme anti-acne, em forma grande, né, o normal. Eu peguei um para mim, é... Redução da acne em sete dias. Eu sou a acne em forma de pessoa, né, gente? Então, eu peguei... E peguei um gel secativo. Eu peguei... Só tinha esses dois. Eu peguei um para mim e um para pronta entrega, tá? Porque direto as minhas clientes me pedem. E ele é R$27,99, eu acho, R$27,90, né? Então, eu peguei porque as minhas clientes compram da Avon no preço cheio. Então, não dá muita diferença. Aí, eu peguei, ó, esse para mim, que eu vou falar para vocês, tá? Já testei ontem à noite. E aí, eu estava com um unicórnio aqui. Dá para vocês verem aqui? Eu não sei se dá para vocês verem. É uma espinha interna e ela estava latejando assim. Aí, eu passei. Passei aqui, passei nessas daqui, né? Ó, aqui, aqui, apareceu algumas. Essas piquititicas, elas secaram, tipo, em duas horas. Elas já estavam bem sequinhas. Está sequinha aqui, ó, gente. Não está machucada nada. Secou. Sabe? Meio que cicatrizando. E essa daqui, que estava pulsando, gente, diminuiu. Diminuiu. Fiquei chocada. Então, assim, vou continuar testando para ver se é isso mesmo, né? Que toda hora aparece uma espinha em mim. Mas, a princípio, eu já vi resultado. Então, adorei. Vou continuar testando, tá? E vou falando sempre para vocês aqui se é isso mesmo, se gostei e tal. Mas, de início, eu falei, não, eu vou contar no vídeo. Porque, né, eu passei aqui e já diminuiu. Lógico, não secou tudo porque ela é interna. Mas, diminuiu muito a sensação que eu estava e tudo mais. O vídeo ficou longo, né? É isso, tá, gente? O meu pedido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, teve dica legal para você, deixe o seu like, ative o sininho. Sempre passe por aqui para ver os vídeos novos e me siga no Instagram, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!